Salve, salve rapaziada, vídeo novo começando Hoje vocês vão acompanhar o rolezinho aí da Rino A única pista com ar controlado Nossa, espero que o áudio esteja bom Porque está uma ventania Eu estou indo para físio agora E o rolezinho de hoje vai ser na Rino Na verdade foi ontem, mas vai sair hoje E eu acabei que estava muito cansado ontem E não consegui editar o vídeo a tempo Para sair no dia Enfim, se liga aí no rolezinho E aí 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 O que é isso? Morreu Descansado já 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Eu vou ler meio rápido, gravei mais manobras no Instagram Se você não me segue no Instagram, sigam lá Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E até o próximo vídeo Falou!